Ou seja, é não criar toda uma nova geração de excluídos, dessa vez excluídos no sentido de que não têm acesso à informação. Então nós entendemos que todos deveriam se empenhar para conseguir a plena inclusão digital como fator essencial da inclusão social nessa nova sociedade que se configura. E, como foi muito destacado aqui, inclusive, pelo Coronel Oliva, o investimento em educação é, sem dúvida, a maior alavanca para o desenvolvimento social do país. Tanto que todas as pesquisas vão demonstrar que essa deve ser a prioridade. E, provavelmente, nós participamos dessa pesquisa, porque nós certamente votamos nesse objetivo. Então, escolhemos, no Grupo Telefônica, como prioridade para as nossas ações nesse campo, a inclusão digital como ferramenta de inclusão social, através da educação. E, como foco dentro dessa prioridade, a melhoria na qualidade de ensino na escola pública. E a nossa contribuição, é claro que nós temos também programas de conectividade, ou seja, programas de levar equipamento, levar banda larga às escolas. Temos também, mas a gente queria realmente focar aqui na nossa contribuição quanto a conteúdo, através do programa EducaRede, que visa colocar à disposição da escola pública conteúdos, capacitação de professores e alunos e articulação entre todos esses agentes. Esse programa EducaRede tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de ensino, qualidade de educação, estimulando a integração da internet no cotidiano da escola pública. O que é que ele coloca à disposição? Canais de cultura e informação, apoio à pesquisa, conteúdos, e ambientes interativos para a troca de informações, de reflexões sobre melhores práticas. Esse programa, ele tem como... o ponto central dele é um portal. Um portal que se parece, assim, como vocês veem, com qualquer portal. Tem lá os vários canais, você tem as ferramentas de navegação.